DJ Samu, tamo junto com trô, DJ Samu Scratches e batidas, a vida nos poetiza Aê Vasco, Samuel, é nóis rapá Grito torto, papo é reto, escuta Ovo era original e argumento intenso Todo erro a trouxe limites, acei, me recompesso Unas diferenças e terás a chave do bom senso Suave a cada fase nesse clima tenso Ovo era original e argumento intenso Serra a trouxe limites, acei, me recompesso Unas diferenças e terás a chave do bom senso Suave a cada fase nesse clima tenso Acredito nisso, motivo do alternativo rap Alternativo rap, alternativo rap